Humildade prevalece aqui ou da ponte pra lá Eu quero paz pra você, aonde quer que eu vá Desejo amor e prazer, desejo vida e par Eu rumo ao infinito em milhares de lugar Saudade dos seus beijos, lembrei do seu olhar Sexo, deslumbrante, sabe como me pirar Sabe viagem, você, princesa do céu e mar Top e linda como o sol que chega, muda o lugar Alerquina Rapunzel, mulher maravilha Loira sensual, linda morena índia Mulher brasileira, todas tem valor Principalmente aquela que me conquistou Alerquina Rapunzel, mulher maravilha Loira sensual, linda morena índia Mulher brasileira, todas tem valor Principalmente aquela que me conquistou Mulher top, mulher linda, todo dia me conquista Sabe me ganhar, sabe como facilita Curto muito essa vibe, blush de chocolate 1x2 num AP, parei de tremer nos fight Que tempo bom pra meter fotos lindas com você Sabe se pôr e ser discreto, sabe me dar prazer Sabe viver comigo, sabe lidar com a vida Sabe bater de frente com os problemas Passo a melhoria, muito amor Fé, foco e coragem Luta e disciplina real Simplicidade é minha vida E pra sempre eu vou viver Feliz eternamente, estamos junto com você Alerquina Rapunzel, mulher maravilha Loira sensual, linda morena índia Mulher brasileira, todas tem valor Principalmente aquela que me conquistou Alerquina Rapunzel, mulher maravilha Loira sensual, linda morena índia Mulher brasileira, todas tem valor Principalmente aquela que me conquistou Sou da paz e amor, sou fã de Bob e Marley Sou fã dessa princesa que pra mim parou o baile Loira linda que rouba atenção Humildade prevalece, brinca essa canção Essa noite vai ser, só eu e você Tomando vinho, a noite toda até matinee HB no sonho do carro Olha o olho dessa mina Seduz o maluqueiro, muito fácil me fascina Linda como o céu, perfeita como o mar Minha deusa do Oriente, tô louco pra te amar Alerquina Rapunzel, mulher maravilha Loira sensual, linda morena índia Mulher brasileira, todas tem valor Principalmente aquela que me conquistou Alerquina Rapunzel, mulher maravilha Loira sensual, linda morena índia Mulher brasileira, todas tem valor Principalmente aquela que me conquistou